Ele Chegou Porque Cristo me salvou Com o Espírito Santo Ele já me batizou Lá no passado No deserto da Judéia Operou maravilhas Também na Galiléia Curou um cego Entrando em Jericó Salvou a Samaritana Lá no poço de Jacó Curou um cego Entrando em Jericó Salvou a Samaritana Lá no poço de Jacó Ele Chegou Aqui neste lugar Operou no passado Continua a operar Eu estou alegre Porque Cristo me salvou Com o Espírito Santo Ele já me batizou Muitos milagres Jesus realizou Sua promessa Até hoje está em pé No Pentecoste A promessa se cumpriu O povo orava a Deus E o fogo lá do céu Caiu No Pentecoste A promessa se cumpriu O fogo O fogo orava a Deus O fogo lá do céu O fogo lá do céu Caiu Ele chegou Aqui neste lugar Operou no passado Continua a operar Continua a operar Eu estou alegre Porque Cristo me salvou Com o Espírito Santo Ele já me batizou Com o Espírito Santo Ele já me batizou Con o Espírito Santo ! O Espírito Santo Quando Espírito Santo Abrigo Terce Espírito Santo Amor Equifitado Espírito Santo Espírito Santo